Começar a aprender inglês de fato, com uma metodologia que vai mostrando pra você esses caminhos, essas pequenas vitórias que você vai tendo no dia a dia, e você começa a se enxergar fazendo algo que você nunca mais nunca se enxergou fazendo. Ah, Maia, sua linda! Então, eu acho que isso é muito legal. A Maia também tem uma história muito legal, né, Maia? Vou contar um pouquinho do que aconteceu na imersão. A Maia entrou no curso, ela nunca fez curso de inglês formal fora da escola, né, foi o inglês de ginásio, enfim. Né, Maia? Tô contando sua história com licença. Mas eu me inspiro muito com as histórias de vocês. E a Maia veio fazer uma imersão de inglês, e na imersão, que é um grande exercício, na verdade é um exercício de um dia, a gente fica o dia inteiro só praticando inglês, a gente trouxe inclusive um gringo pra conversar com eles, foi super legal. E quando a Maia entrou na nossa imersão, ela ficou apavorada, porque ela tinha muito pouca experiência, de fato. Ela tava, acho que, uns 15 ou 20 dias com a gente dentro da plataforma, então começando, de fato, a estrada dela junto comigo. E eu lembro, e eu vi, né, nos chats dela, porque a gente tinha várias pessoas, vários grupos e tal, mas eu vi lá nos chats, nos chats que ela colocou pra gente, que ela tava, de fato, com muito medo. É, olha, gente, não tô entendendo nada, eu tô muito nervosa, eu parei tudo que a gente tava fazendo, e falei, Maia, eu só vou te pedir uma coisa, se comprometa com esse dia. No final desse dia, você vai capturar uma nova, um novo resultado. Isso é o mais importante, você não vai sair daqui em um dia de exercício fluente, mas você vai sair daqui com uma nova percepção de quem você é e do que você é capaz. Eu prometo isso pra você, então fica comigo até o fim do dia, que o que precisar a gente vai te ajudar. E foi muito legal, porque ela se comprometeu a ficar, e no final do dia, a gente tinha um exercício onde todos precisavam falar, né, foi um exercício de show and tell, e a Maia foi a última da rodada a falar. Ela falou, eu tava apavorada, agora eu tô muito feliz. E é tão legal ver isso, sabe, eu não consigo, eu não me vejo fazendo isso, e de repente a Maia tava ali no frente de quase 40 pessoas, ao vivo, no Zoom, tudo sendo gravado. Ela sabe o quanto isso foi um grande milestone, né, foi um grande acontecimento, uma grande quebra de barreira. E de repente tava ali Maia apresentando, do jeito dela, com o vocabulário que ela conhece, mas conseguindo. E isso não tem preço, gente. E é isso que eu quero que vocês entendam, que no processo não vai acontecer de um dia, você vir, você não tá falando inglês e de repente agora você tá. Mas é você ir se vencendo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto